Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, meu Deus do céu, The Bind of Isaac é o jogo mais bugado de todos os tempos oficialmente, tá? Esse jogo de fato é muito bugado, cara, é uma parada impressionante. Toda vez que eu tento fazer uma live, esse jogo buga e nunca mais funciona. Todas as vezes que eu tento fazer qualquer coisa de fato, esse jogo buga e nunca mais funciona. É assim que funciona The Bind of Isaac, cara. Buga e nunca mais funciona. É basicamente assim, mas tudo bem, cara. Pô, peguei só 9 lives ali, galera. E 9 lives, oh meu Deus, The Inner Eye. Tem uma galera que não gosta do The Inner Eye, eu gosto dele, eu acho ele um excelente item. A galera simplesmente acredita que não vale a pena você pegar algo que te dá tantos tears down com apenas 3 tiros. Valeria a pena se você pegasse ali o quadshot, que é exatamente a mesma quantidade de tears down. Consegue compreender? Bom, eu acho um excelente item, eu acho que vale realmente a pena, então eu vou ficar com ele. Acho que é um item bem agradável de se jogar. Principalmente quando você tem foice, quando você tem tooth pics, tooth shots, tooth motherfucker, tá ligado? Esse tipo... Sério que essa parada me acertou? Tá, tudo bem, não tem problema. Então The Bind of Isaac é um jogo extremamente bugado, galera. Eu já comentei isso aqui algumas vezes com vocês, mas no início dele, quando ele foi lançado, ele deu problema em muitos computadores, inclusive no meu. Se você for lá no Twitch, existe a gravação até hoje, tá? E procurar a minha primeira transmissão de The Bind of Isaac Rebirth, você vai notar que eu infelizmente fiquei putaço, cara. Maluco, eu fiquei putasso na live porque tava rolando aquele lance de ficar picotando a minha voz justamente pelo controller hot plug. Cara, que namorazinha, velho, foi um saco. Maluco, o negócio é o seguinte, as chances de eu levar um dano pra esse cara aqui são altíssimas, tá? São realmente grandes. Bom, eu nem ia gravar esse vídeo agora, eu acabei de me alimentar, só lembrando que se alimentar é bem diferente de comer. Porque eu ia pra academia, eu peguei e falei, ah, cara, eu acabei de comer, velho, tô com o estômago bem cheio ainda. Então, por enquanto, eu vou gravar um videozinho ali pra galera e pá e pôr nas ideias. E a partir daí, eu deixo o vídeo pando pro pessoal e vou pra academia. Existe um grande problema, hoje em dia, na alimentação das pessoas, é que as pessoas hoje comem por diversão, né? A pessoa, ela transformou o ato de se alimentar em algo que se tornou divertido. Claro, eu sinto extremo prazer em cozinhar, eu me divirto pra caramba em cozinhar pras pessoas. E claramente, me divirto em comer também, cara, comer porcaria. Só que eu sou um cara extremamente consciente com aquilo que eu como. E olha que eu ainda sou gordo pra caramba. Mas, só lembrando que ser gordo não quer dizer exatamente com o que você tá comendo. Você pode comer o besteiro o dia inteiro, velho. Sério, você pode comer realmente o besteiro o dia inteiro. Se você bater os seus macro e micronutrientes de forma saudável, você nunca vai engordar, mesmo comendo Doritos o dia inteiro. Só que aí que tá, se você comer Doritos o dia inteiro... Mano, eu tô suando, tá? Tá quente pra caralho em Goiânia, pra variar. Mas tudo bem, vocês já estão acostumados com essa minha cara melecada. Whatever. Então, se você comer Doritos o dia inteiro... Ah, mano, para com isso, jogo. Para com isso, jogo. Na moral, velho, qual que é o seu problema? Para com isso. Então, se você come Doritos o dia inteiro, você claramente não consegue bater os seus macronutrientes de forma satisfatória e vai começar a... Ah, me fudir, galera. Sem pacto. Provavelmente sem pacto, tá? O que eu falei? O Tears Up, então, ele... O Tears, ele fica bem baixo e você acaba se ferrando demais, velho. Ali não tinha muito o que eu fazer. Se eu tivesse mais Tears, o Knockback seria muito maior. E a partir daí, eu provavelmente conseguiria desviar dos caras. Mas como eu decidi ficar com o Winnie Rye, eu não vou resetar não, tá? Eu não vou resetar não. Então, como eu ia falando, se você come só porcaria, provavelmente você não vai conseguir bater os macronutrientes e vai acabar se ferrando de qualquer maneira. Mas de um modo geral, se você comer besteira o dia inteiro pensando, de fato, nos macronutrientes, quantidade de gordura, quantidade de proteína que você ingere, você... Pode se dar muito bem, cara. Pode se dar muito bem. Existe até uma dieta. O pessoal chama ela de dieta flexível aqui no Brasil. Onde você come qualquer coisa, tá? Qualquer coisa de fato. E aí você vai somando. Por exemplo, você come, sei lá, 100 gramas de frango, você tem ali 27 gramas de proteína. Você vai lá e anota. 100 gramas de frango, 27 gramas de proteína. E no final do dia você conta exa... Ai, caraca. Se você conta... Mano, eu tô... Eu tô me ferrando aqui, velho. Porque eu só tô abrindo a parada e eu não tô destruindo os motherfuckersinhos. Isso aí vai quebrar a minha perna. E aí você comeu 100 gramas de arroz, 30 gramas de carboidrato. Vai lá e anota. 100 gramas de arroz, 30 gramas de carboidrato. Aí você resolveu comer a bolacha. Tá? A bolacha passa tempo que, sei lá, tem gordura pra caralho e tem carboidrato pra caralho. Você vai lá e anota gordura e anota carboidrato. No fim do dia você... Puta, mano, esse impacto é foda pra caralho. Eu vou reorralar o item da sala dourada. Na verdade, eu vou ficar com triple knife? Deixa eu ver se... Mano, eu acho que eu vou ficar com triple knife, velho. Porque se eu fico com... Nossa, o Balls of Steel aqui, sério, produção. Se eu pego esse Balls of Steel aqui, eu... Eu acho que... Eu acho que eu vou ficar com triple knife, velho. De fato, triple knife. Pô, beleza. Triple knife já é um diferencial bacana aí pra gente. Então, acho que vale a pena. Então, se você seguir esse tipo de dieta, cara, você pode comer basicamente o que você quiser. Você consegue encaixar qualquer tipo de alimentação aí dentro da... Dentro daquilo que você, de fato, quer comer. Tipo, você pode tomar sorvete tranquilamente que você não vai nem aumentar e nem diminuir os níveis de gordura corporal, que é muito bom. É... Claramente você consegue aí, a partir dos seus objetivos, mudar o seu corpo. E aí, dependendo da quantidade de calorias que você ingere, você consegue aumentar ou diminuir o seu peso, ou aumentar e diminuir a quantidade de gordura no seu corpo. Só lembrando que pra você perder mais ou menos, ou ganhar mais ou menos um quilo, você tem que ingerir mais ou menos, isso depende bastante de pessoa pra pessoa, 7 mil calorias. Então, é caloria pra caralho. Existem algumas dietas malucas na internet que você ingere 10 mil calorias em um dia. Eu não recomendo que você faça isso, a não ser que você precisa... Ah, filha da garça, mano. A não ser que você precise, de fato, aumentar de forma absurda o seu peso. Mas, de caso contrário, mano, nem inventa, brother. Nem inventa. Beleza. Bombinha. Bombinha pra ficar maneiro. Eu não calculo, tá? A quantidade... Eu treino, não parece? Mas eu sou um cara que malha bastante. Infelizmente, os meus braços têm uma genética de guaxinim que não engrossa nem a pau. Se liga. Eu tenho meu braço, tá? Tenho 38 centímetros de braço, eu acho. Sei lá. E minha perna é uma parada extremamente bizarra de grossa. Minha perna é extremamente grossa. Não tem a definição que eu quero que, de fato, tenha. Só que... Só que agora eu vou voltar a fazer aeróbico. Então, eu vou conseguir chegar lá, mano. Chegar numa definição bacana. Eu acho, né? Vamos ver. Porque fazer aeróbico, mano, é a parada mais chata que já inventaram. Na moral, velho, é muito chato. Fazer aeróbico é muito chato. Você lança de ficar... Não tem desafio. O problema do aeróbico é esse. Não ter desafio. O que é quando você coloca um peso dentro? Você tá na academia e coloca lá o peso que você acha que é necessário. Pô, mano... Ah, sério, velho? Para com isso, tiozão. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ah, vou lá enrolar o meu item de sala dourada, galera. E vou vazar a braquiada. Bom, consigo passar por aqui. Pois é, então o aeróbico, você não tem desafio. Claro que você pode ser autodesafiado. Tipo, ah, eu vou correr 2km em 11 minutos. Só que, de um modo geral... É muito faia, sabe? Eu acho muito chato, cara. Normalmente, quando eu faço aeróbico, eu faço aeróbio. Eu faço... Interessante isso aqui. Bem interessante. Normalmente, quando eu faço aeróbio, eu faço bicicleta, tá? Porque eu consigo fazer HIIT. Tá ligado no HIIT? HIIT é High Intensive Intermittent Training. Então, você dá picos ali de velocidade. Não necessariamente de velocidade, tá? O grande diferencial, o grande interessante do HIIT... É que... Eu falo HIIT, mas whatever. Sei que é errado. O grande diferencial do HIIT é que você... Interessante. Bem interessante. É que você não necessariamente tem que fazer um esforço absurdo, cara. Você vai fazer um esforço absurdo intermitente. E o HIIT, ele tende a queimar mais gorduras do que os outros treinos. Justamente por causa da elevação dos batimentos cardíacos. Então, eu acho um treino bem justo, tá? Ele é um treino de curtíssima duração. Ele é um protocolo, na verdade. Que... Que você faz e... E depois de algum tempo, você tá bem. Tá ligado? Eu sempre fiz ele, de um modo geral. Porque, como eu disse, eu não tenho paciência pra ficar... Sei lá, uma... Eu vou pegar, galera. Speed Range Up. Eu vou pegar só pelo Range Up, tá? Porque Range Up vale a pena pra caramba, velho. Quando você tá com faca. É a melhor combinação quando você tá com faca. Depois de Home and Tears. Beleza. Dano é muito bom. Claro que é muito bom. Mas o dano base da faca é algo absurdo, cara. É algo absurdo. Então, o HIIT, ele tem a capacidade de ser curto. E queimar muito mais gorduras do que aquilo que você tá acostumado a queimar. Então, é algo que eu acho que vale muito a pena. Principalmente pra quem não tem paciência de ficar fazendo aeróbio. E principalmente pras pessoas que... Que tem pouco tempo, assim como eu. Tem pouquíssimo tempo. Vamos nessa. Aranha. Eu te odeio. Abriu um canal de musculação no YouTube. Tá bombando agora, né? Molecada gosta. Mega gordo. Não! Quase que eu me ferro aqui, velho. Se eu tivesse com mentiras, esse cara já tava morto. Range Up. Claro que eu quero. Pô, isso aqui é The Mind, guys. The Mind eu vou enrolar, velho. Não tem por que eu ficar com The Mind. Beleza. Roll it! Nossa. Me veio The Body. E me veio... Breath of Life. Te deixa invisível, tá? Te deixa invencível. Por algum tempo. É um item bem whatever, tá? Pra ser sincero. Bom. Whatever, né? Não foi exatamente aquilo que eu gostaria. O The Mind, ele ia me dar full map em todos os andares. Mas talvez eu devesse ter pego ele. Talvez. Mas a galera, pra ser bem sincero... Tanto faz. Eu tô de faca, mano. Quando você tá de faca, as coisas... As coisas tendem a melhorar pro seu lado. Tenho que guardar uma carta... Ai, sério. Sério, nigger, só. Tenho que guardar... Meu Deus. Morre, cara. Tenho que guardar uma carta dessas aqui. Cursed Eye. Nossa, o item que não comba com nada. Beleza. Pô, tô precisando urgentemente de uma pedra marcada, hein, guys? Urgentemente de uma pedra marcada. Academia e musculação é uma parada muito fácil, assim. Você fazer musculação, treinar academia, hipertrofia, é super simples. Acho que a grande dificuldade de quem malha, de quem treina, é justamente fazer uma dieta. A dieta é 80% do seu resultado, velho. E eu tô falando sério. Não interessa muito se você, sei lá, treina em casa, tá ligado? Claramente você tem que dar o estímulo pro seu músculo. Só que de um modo geral, não adianta muito você ter a obra e não ter o construtor. Você é... Jason Projeto Giga, ele que fala isso. O construtor... Com certeza, com certeza é a sua alimentação, é a base, velho. Sério? Agora vai, hein. Beleza. Bomba pra caralho, mano. Então não adianta muito você... Você ter... Não adianta. Só não adianta, tá ligado? É muito complicado, cara. Porque musculação, ele é dividido em quatro pilares, tá? Pra quem quer ter um corpo legal, anota isso aí. Primeira coisa que você tem que ter uma excelente alimentação. Mas excelente, tá? Porque você, por exemplo... Eu peso 85 quilos hoje em dia. 85 quilos. Eu teria que, teoricamente, comer 170 gramas de proteína por dia. Maluco, 170 gramas de proteína é proteína pra caralho. Pra caralho. Por exemplo, eu... Aí entra os suplementos. Nossa, quase que eu levo dano. E aí entra os suplementos pra poder facilitar a sua vida. 170 gramas de proteína. 100 gramas de frango grelhado. Tem 70 gramas de prote... Então, o primeiro pilar é esse, tá? E é o mais importante pra quem tem... Pra quem quer realmente ter bons resultados. Excelente alimentação. Balls of Steel. Meu Deus do céu, velho. Por que que não tem um Balls of Steel ali, mano? Primeiro pilar, então. Alimentação. Segundo pilar, velho. Descanso. Maluco, descansar oito horas seguidas... Pra mim é algo completamente complicado. É algo quase que inalcançável, sabe? Dormir oito horas seguidas. Eu não sei. Mano, eu não sei. Eu simplesmente não durmo a quantidade que eu deveria dormir. Jesus, Jesus, vai ser excelente, galera. Range Damage Up. Então, já falei pra vocês. Quanto maior o meu range, melhor vai ficar aqui pra mim. Menos tempo eu vou demorar pra poder carregar o meu tiro. E mais longe a minha faca vai. Então, acho que é bem útil, tá? Bem útil. Então, treino. Não! Ai, Mr. Sec, tá tudo bem, velho. Acho que tá bom. Então, treino e descanso. Terceiro grande pilar, que na verdade é bem controverso, tá? Porque se você é um cara que quer harmonizar, que quer levar a parada ainda mais a sério, que quer construir músculos de aço, você vai ter que harmonizar, brother. Você vai ter que usar essa. Você vai ter que usar asteroides anabolizantes. Asteroides! Ai! Não tem jeito. Não tem jeito. Se você pensa em alto nível, não tem como. Hoje em dia, cara... Anota isso, tá, galera? Enfia na cabeça de vocês. Todo atleta de alto nível... Mano, eu não vou falar todo, mas sei lá. 90% de atletas de alto nível usam, tá? Não tem como, brother. Não tem jeito. Os caras vão usar em algum momento, pra recuperação muscular, por causa de lesão. Vão usar. Vão usar. Sabe? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Por que que tá pegando tanto atleta do UFC usando no antidoping? Por que que tá tanto atleta caindo no antidoping? Porque simplesmente os caras sempre utilizaram e o UFC começou a fechar o circo agora. Eu sou extremamente contra. Eu acho que deveria ser liberado. Assim, deveria ser controlado, todavia, liberado, tá? Pra todos os atletas. Mas tudo bem, né, cara? Quem sou eu? O UFC não é meu. O UFC é do Motherfokerson lá. Enfim. Ué. Ah, tá. Pode crer. Eu tô pensando. WTF? Por que que não tá pegando a parada? Pera aí, mano. Quer um trinket? Quero esse trinket. Esse trinket aqui é muito bom. Então, como eu tô falando. É bem complexo isso aí, velho. De você falar... Ah, é... Descanso ou... Descanso ou anabols? Aí depende, cara. Se você for hormonizar, anabol é muito mais importante do que descanso. Com certeza, tá ligado? Muito, muito mais importante do que descanso. Quando você descansa, quando você dorme, claramente seu corpo libera aí alguns... Alguns hormônios que são anabólicos. Só que quando você injeta esses anabólicos, você não precisa dormir, tá ligado? Você não vai ter o catabolismo que você teria caso você simplesmente não dormisse. Mas, enfim, cara. Então, alimentação, descanso, barra, anabolizante. E o terceiro passo, a terceira perna, que pode ser a quarta perna, como eu disse, depende. Seria o treino, tá? O treino seu pode ser bem feinho, mas se você tiver os construtores certos, você vai se dar muito bem. Vamos nessa. Maluco, por que que eu moro em Goiânia? Eu me pergunto isso todos os dias, velho. Sério, eu deveria estar morando em outro lugar. Eu vou me mudar pro sul a qualquer momento, velho. Qualquer hora eu vou desistir disso aqui. Rolou um problema, que aqui no... Aqui em Brasília, tava com níveis mais baixos de umidade do que o Saara. Mano... Brasília é do lado aqui. Brasília é 200km de Goiânia. Barata é louquíssimo, velho. Meu Deus, eu vou ter que dar um puta de um rolê pra pegar uma carga aqui do meu Big Net, né? Mas eu quero fazer a melhor, da melhor maneira possível, galera, então... Ah, não matei o cara? Que putinho. Jesus Christ. Thank you, Dead Long, guys. Thank you. Fico bem feliz. Tudo bem, então anotou, né, galera? Alimentação. Descanso. Barra hormônios. Treino. Beleza? É basicamente isso aí. A fórmula mágica dos músculos, velho. Basicamente isso aí, hein? Sério, produção. Friend of life, roll it. Pombo do capeta. Bom, Spectral Tears... É... É tão whatever, cara, que dá câncer. Nossa, isso aqui vai diminuir demais o meu range up, mas eu vou pegar só... Só pelo bem da parcimônia. Beleza, vamos nessa. Deixa eu ver como tá o meu range. Nossa, ficou ruinsaço, mano. Bom, espero que ele funcione como o DMG Up. Deveria ter pegado o Charming Tears ali, mas tudo bem, velho. Mas tudo bem. Útero, vamos que vamos. Maluco, deu um trabalho... Tinha comentado antes, né, mas eu vou falar novamente. Deu um trabalho absurdo gravar Demand of Isaac. Pra quem tem dificuldade, pra quem tem um canal no YouTube em gravar Demand of Isaac, vou dar uma dica, tá? Vai lá no site do Open Broadcast Software e baixa a versão pra múltiplas plataformas. Ela é uma versão atualizada e ela existe uma opção de forçar compatibilidade. Se tiver problema em capturar algum jogo, vai lá e marca essa opção que eu acho que vai ficar bom pra você, hein, velho. Pelo menos com o Isaac, que aqui sempre foi problemático, tá funcionando. Pelo menos com o Isaac. Infamy, beleza. Aquele item ali rolaria todos os meus itens, ele é bem bosta, tá? Simplesmente não vale a pena, galera. Cadê o cara? Beleza, vamos pra cá mesmo. Feio, eu vou pra subir mesmo. Decidi subir mesmo. Beleza. Vou dar uma olhada nessas cartas. Vai que é The Emperor. Handed Man. Inútil. Bem inútil. Nossa, mano. Olha esses itens. Morreu. Eu sabia que eu não teria nada aqui, galera. Por isso que eu cheguei até... Sem carga do D6. Eu poderia passar em outras salas e pegar a carga. Só que... Ah, mano. Whatever, né? What? Beleza. Meu range tá ridículo, mano. Peguei o Cricket's Body ali. Nossa, João. Deu até vergonha. Vamos entrar aqui dois tempos? Beleza. Pulei uma caralhada de sala. Tomara que meu boss esteja pra cá, mano. Vou economizar um tempo bizarro, velho. Caracas, mano. Esses caras dos lasers aqui, normalmente eles me acertam, tá? Não sei se vocês lembram disso, mas... Caracas, moleque. Eu já sofri demais pra esses malucos. Vamos nessa. Outra coisa também que eu quero bastante é morar em apartamento, meu brother. Fala essa aí, cara. Morar em apartamento por quê, Willis Marr? Nem gosto de apartamento, tá? Já morei em apartamento e é um porre, na real. Só que, como é alto, não dá carapanã, moriçoca, pernilongo, velho. Chame do que você quiser. Eu chamo de filhos do satã. Maluco, aqui em casa nós sofremos demais, velho. Eu moro... Acho que eu até comentei em um vídeo aí, Jais, que eu moro perto de um parque aqui em Goiânia. Do Parque Flamboyant. E aqui, na quadra de baixo, tem um riozinho, um riachozinho. Então, maluco, é algo extremamente propenso, tá ligado? Pra dar merda. Pra dar carapanã aqui na minha região. Tô falando carapanã porque a galera lá do Cerrado... Do Cerrado. A galera lá do Pará fala isso. Cerrado era o nome do bairro onde eu morava antigamente, moleque. A galera fala isso lá. Carapanã. Carapanã. É um nome legal, né? Vamos nessa. É bem indígena, né, cara? Lá, porra, são muitas coisas que remetem a índio. Que é bem legal. Bem legal. Vamos nessa. Griddle! Mas que raiva te achar, Griddle. Bom, pelo menos eu consegui cortar caminho. Evitei ali uma sala. E o Griddle foi super fácil, né? Siga e Isaac. Preciso carregar muito o tiro? Sereno, mano. Nossa! Nossa, infame. Caraca, desbloqueou dois tiros de uma só vez, maluco. Olha que loucura. Olha que loucura, mano. GG. Super de boa, mano. Agora é a hora da verdade, velho. Agora separa os meninos dos homens. Nossa, Jesus Christ. Que porcaria. Esse item aqui é muito bom. Vou pegar só o Tec.5 aqui por enquanto. Isso é sério que esse cara ainda me acertou, velho. Saudades do Rabo do Gato, hein? Caracas, quanto tempo eu não chego aqui de fato com o Rabo do Gato funcionante. Posso pegar? Tanto faz. Literalmente, tanto faz. Jesus Christ. Jesus Christ. Beleza. Beleza, já. Nu. Esses caras aqui, se eu não me engano, eles foram bufados, velho. Eles estão muito difíceis de se matar. Eles sempre foram difíceis, né? Sempre foram difíceis. Só que agora tá absurdo, mano. Só que eu tô de faca, né? De faca... A vida é mais bonita. A vida é mais bonita. Caracas, maluco. Olha essa sala. Eu tenho que tomar cuidado. Olha a minha vida como que já tá. Beleza. GG, mano. Voltarei, galera. Eu tenho bastante item pra rolar, então... Acho que vale a pena, hein? Acho que vale a pena. Sei lá, mano. Rolly Mental? Rolly Mental, meu brother. Rolly Mental é um dos itens mais overpowers do jogo. Isso aí, todo mundo sabe. Principalmente quando você não tá jogando com modificação. Eu falo bastante modificação porque eu jogo bastante modificação. Simplesmente por esse motivo. Vou deixar pra matar esse cara aqui por último. Olha isso. Olha esse Rolly Mental, cara. Beleza. Esse aqui. Carta. Obrigado. The Empress. Very good. Ah, perdi o Rolly Mental. Tô bastante protegido, né, cara? Eu tenho um... Além do Rolly Mental, eu tenho um Infamy. Caraca, eu fui pro tiro do cara. Se liga. Olha a faca. What the fuck, trolo? Ah, é Blank Card. Excelente item. Mano, eu tô super tranquilo, velho. Por isso que eu tô levando essa quantidade retardada de dano. Se liga. What the fuck? Imagina se eu morro, velho. Sério, eu cometo suicídio. Bom, galera, mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Fiquem com Deus. E até a próxima, galera. Não se esquece, avalia, comenta e adiciona os salva-litos. Isso é importante bagaralho pro canal. E a gente se encontra na próxima. Belezinha, guys? É isso, então. Valeu, falou.